Inverno no ABC, tem mais calor! O calor da família unida em cobertores e edredons! Só nesta segunda, imperdível no ABC tem! Pescoço de peru perdigão, só 3,99 o quilo! Coxa de frango avivar, o quilo, só 3,49! Achocolatado em pó toddy, 400 gramas, só 3,79! Omo Multiação, só 5,39! Participe do Circuito Mineiro de Corrida ABC! Etapa Campo Belo! Inscrições pelo site! ABC, dedicação e compromisso com você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho